Do Cidade, os cuidados dentro de casa, porque é muito comum a gente ver pessoas consumindo alimentos e na sequência não lavando a mão. É a questão do limão, né? Quem que já não sofreu queimadura com limão, corta o limão e depois vai ao sol. Casos também com produtos químicos que são registrados. A nossa equipe preparou uma reportagem com essas precauções e traz o alerta no Cidade. Fitofotodermatite. A palavra pode parecer estranha, apesar disso ela é comum no dia a dia. Em uma tradução literal, fito significa planta, foto é o mesmo que luz e dermatite é a infecção. De acordo com o diagnóstico, essa dermatose acontece quando há a combinação do contato com uma planta fotossensibilizante e a exposição à radiação solar. Começa a notar uma mancha escurecida, muitas vezes com vesículas, com bolhas, e que geralmente tem um caráter bizarro, assim. É uma lesão que não tem muito contorno definido. Então, o que é que geralmente fica? A mancha depois que a gente tem que tratar. Quando a lesão está em atividade, com coceira, com bolha, avermelhada, o interessante é usar uma pomada de corticoide, né? Pode usar com antibiótico junto também, mas o corticoide vai ajudar a diminuir o processo inflamatório ali. E é muito importante usar o filtro solar depois para melhorar essa mancha. Essas queimaduras são causadas por compostos químicos que podem ser produzidos por alguns alimentos. Entre eles, a cenoura, a tangerina e até a salsicha. O vilão mais comum é o limão. Isso porque durante o verão, as manchas causadas pela fruta costumam ser frequentes. Mas no inverno, ao contrário do que muita gente pensa, o cuidado precisa ser mantido. A gente se engana também achando que o mormaço não queima, mas o mormaço bronzeia e também dá queimaduras. Então, assim, o sol está aí toda a época do ano, né? Ainda mais no país que a gente vive, então tem que cuidar o mundo todo. Na maioria dos casos, a fitofotodermatite é classificada como uma queimadura doméstica, provocada pela falta de cuidados na hora de higienizar as mãos. Além dela, outra causa comum de lesões, principalmente em crianças, é o contato com substâncias consideradas inofensivas, que inclusive são armazenadas dentro de casa. Um exemplo disso são os produtos de limpeza. A orientação é justamente controlar o acesso das crianças, né? Proporcionar que ela não tenha o alcance a esses materiais. E também para que o adulto possa monitorar o ambiente onde a criança se encontra, né? Para que ele saiba se de fato não possa ter um perigo com produtos químicos naquele local. Mas caso o acidente aconteça, o recomendado é não aplicar pomadas ou cremes. Afinal, isso pode gerar a junção de dois produtos químicos e agravar a queimadura. A indicação é apenas lavar com água corrente por um período de 15 a 20 minutos. E depois disso, realizar a cobertura do ferimento com um material limpo. Em casos extremos, se essa vítima, porventura, vier a perder consciência ou ser perceptível o agravamento, aí sim acionar o 192, que é o SAMU, o 93, o Corpo de Hombeiros, para que a gente possa, o mais rápido possível, fazer a condução desse paciente, dessa vítima, para o ambiente hospitalar. Obrigado. Obrigado.